Tô procurando o melhor do jogo Nessa partida fui MVP Zagueiro e dinheiro guardo no bolso Fazendo gol, tô se dá só rir Ontem te vi no meu camarim Só de me ver já te fiz sorrir Brasa no tapete do Aladim Talvez o Dinius olhe pra mim Gata vem, mas vem de lingerie E é de se admirar Esse perfume jasmin Tipo ela não vale nada Olho no olho da medusa Te leva o flor e diminui a culpa Olho no espelho, vejo quem me acusa Ele me diz pra que pouco se culpe Muito mais hora e pouco se desculpe Muito mais hora e de felicidade Muito bem mexido pela minha cidade Minha autoestima é minha vaidade Tão pouco tempo de maturidade Eu já nem sei quem eu sou de verdade Mas pelo menos não sou de mentira Tipo uma vida que só vê no insta Quem diga meu mano desista Se eu desistir quem assina camisa Tô sem limite, tô tipo meu visa Se for surtada me avisa Que eu pulo fora minha vida Já anda muito corrida Já anda muito corrida Em campo do minha vida Vivo muito como King Aperto o rec Suportando os socos nesse ringue Dissolvendo os sentimentos nessa track Quebro na pancada Medos do passado Piso nesse artigo Sonho sem limite Elegante mesmo Versa tá em casa Pode vir de vozes Que nós vá de drip Pode pensar que tamo à toa aqui Mas são mais de duas milhas Pra correr Vai e vai Baby O sistema manipula a massa Eu tô juntando conhecimento Cuspindo nessas caixa Pode pensar que tamo à toa aqui Mas são mais de duas milhas Pra correr Vai e vai Baby No sistema manipula a massa Eu tô juntando conhecimento E cuspindo nessas caixa Gastando a brisa Na falta de nota Sigo o relax Provando minha força Caso isso for um teste Sem atropelar ninguém Tô em busca da meta Localizado no sul Mas explorando o map Segue nós Que nós entende do assunto Valorizando meu sonho E não desisto um segundo Conto nos dedos Quem é lado a lado Na real Família é base Faço corre Pichando protesto Sou leal Pode pensar que tamo à toa aqui Mas são mais de duas milhas Pra correr Vai e vai Baby O sistema manipula a massa Eu tô juntando conhecimento Cuspindo nessas caixa Pode pensar que tamo à toa aqui Mas são mais de duas milhas Pra correr Vai e vai Baby O sistema manipula a massa Eu tô juntando conhecimento Cuspindo nessas caixa E aí DJ Tá tudo mais ou menos Mais ou menos Porra Porra Tchau Pra correr Pra correr Tchau Vai e vai Obrigado.